A marca Pontiac surgiu em 1926 em Auckland, Califórnia, como uma empresa da General Motors. Em 1957, o clássico logotipo ponta-de-flecha se consagra para ser usado pelos próximos 50 anos. A Pontiac utilizou o imenso catálogo de partes da GM para criar carros baratos, mas em 1964, o executivo John DeLorean ofereceu o Mediano Tempest com a opção de um grande motor V8. Ele o batizou de GTO e, por isso, é creditado a ele a inspiração para os muscle cars dos anos 60 e 70. Com o sucesso desses carros, a Pontiac se estabeleceu na divisão de carros de alto desempenho da GM. Com o slogan Tornamos emocionante guiar, a Pontiac expandiu para criar carros considerados arriscados em linha com sua marca jovem e agressiva. A GM descontinuou o nome Pontiac em 2010. Mas por mais de 80 anos, a rebelde da GM influenciou enormemente o mundo automotivo. E aí a O que é isso? 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 O que é isso?